E aí pessoal, tudo bom? Bem-vindo a mais um vídeo SOS na construção. Eu quero estar com vocês aqui mostrando qual é a massa que você vai utilizar para poder estar fazendo, para poder estar chumbando o seu caixonete. A massa pessoal, a massa muito simples, já padrão, amassa 3 de areia por 1 de cimento. Você vai pegar um balde de mais ou menos 10 litros a 12 e vai colocar 3 de areia e vai colocar 1 de cimento. E sua massa é bom, se não deixar ela, vai fazer a massa de contrapiso. Porém, se não, vai deixar ela farofa, vai deixar ela um pouquinho mais molhadinha porque depois nós vamos estar aplicando ela na parede, lá no nosso caixonete. Eu vou estar mostrando a vocês alguns macetes que se deve fazer antes de estar aplicando a massa. Então, a dica interessante desse vídeo de hoje é isso aí. A mesma massa para poder chumbar no seu caixonete é a mesma massa do contrapiso. 3 de areia por 1 de cimento. Não precisa, pessoal, colocar cal, não precisa colocar detergente, não precisa colocar outro aditivo. Se você quiser colocar um aditivo para poder a massa ficar mais forte, vai na loja de materiais de construção, procura um aditivo, cica e outros aí para poder estar aderindo. Mas nós fazemos, colocamos caixonete por aí nas nossas obras e não temos necessidade de colocar aditivo porque só essa massa aqui que vocês estão observando aqui, ela já é o suficiente para o seu caixonete poder ficar bom seguindo esse passo a passo que eu vou deixar aí na descrição de como você está chumbando o seu caixonete. Tá bom? Essa aí é mais uma dica do SOS na Construção. Se você puder, eu te convido para você estar se inscrevendo no nosso canal, estar vendo o passo a passo que eu vou deixar aqui ao completo sobre como chumbar esse caixonete aí e que vocês possam estar observando em outros vídeos do nosso canal. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Que Deus abençoe.